E estamos ao vivo, já tem gente esperando já, o Márcio Romão, o Tenso, o Balardinho, o Balardinho se lascou hoje. O Jonathan também tá por aí, sejam todos bem-vindos a mais uma live e vamos que vamos, mano. Já tem Deutério aqui, Marcos, tá entrando? Tô entrando, tô entrando. E aí pessoal, beleza? O Thiago também tá por aí. Começar a pegar esses materiais aqui, tá dropando aqui e fazer as fábricas, fabricar esse aço aqui, por exemplo, eu posso puxar pra cá. E aí eu misturo esse aço aqui com aço, com processador. Aço com processador, que é um protector de partícula aqui também, de partícula. Ou minha esteira. Minha esteira MK1 aí, mas... Já tenho, mas tô no terceiro plano. Vou improvisar aqui uma fabricação de... Aqui, ó. Torrelogia. Puxa esse cabra aqui também pro jogo. Fala, cambada de vagabundo! Chegou mais um. Pô, você me dá um dia de folga, hein, chefe? Não. Tão já 10 horas e 36 minutos já de save. Caraca, hein? Aí vai dar divórcio isso. Vai dar divórcio isso aí, cara. Vocês que não se cuidam aí não, que vocês vão ser. Fala, Matheus, tudo bom? Nós que é solteiro fudido, cara aí casado com filho, entendeu? Vai, Zê, dá o pé do frango pra meio mundo aí. Ó, já levei um puxão de orelha porque eu falei solteiro fudido aqui, ó. É, eu não sou solteiro fudido, de acordo com a mulher. Daqui a pouco vai ter que ser de novas. É casado fudido. Não tenho filho, né? É isso que eu quis dizer, que eu troquei a palavra, né? A gente não tem tempo, né? O cara aí com esposa e filho tem tempo. Inventaram uma nova palavra agora pra solteiro, né? Pra pessoa que quer ser solteiro, inventaram uma nova palavra. Exatamente. Como é que é? Agâmico? Agâmico? É, alguma coisa assim. É, os caras inventam de tudo, meu amigo. Os caras inventam de tudo. E aí o contentor de partícula, processador, eu acho que eu posso fazer processador aqui, né? Aqui, ó. Vou aproveitar e começar a usar esses drops aqui pra acelerar o processo, senão daí tá lascado, mano. Aqui eu uso placa de circuito, esteira, placa de circuito e esse aqui. Largo o processador aqui. Aí vou dar uma produçãozinha de processador. Aí faltou o quê? O contentor de partícula é meio chato de fazer. Motor, motor verde, cobre, nem tem cobre, mas... Motor verde, cobre, grafeno. Pior que motor verde e grafeno tem até uma certa quantidade aqui, dá até pra brincar. Essas daqui parece que ele diminuiu o drop rate, né? Tá se guardando mais coisa ontem. O nível DPK diminui um pouco dos levels mais baixos, não? Aqui, automático. Da forma que a gente já meio que começa a produzir umas torres logísticas, já mais que eu posso usar esse carro. Tem coisa aqui rodando na esteira que não era pra estar rodando na esteira, né? Ah, entendi o que aconteceu. Ô, Mike, esse negócio de você ter trocado a esteira aqui... Caiu as esteiras fracas? É... Ele passa direto a esteira... Quando o item... Ele só consegue puxar pra fora um item só. Não tem lugar pra esse item, não? Dark Fog Matrix? Por que que tá... Deve tá flotado. Deixa eu ver se eu já tinha... Não tá? Deixa eu ver se eu já tinha bastante. Eu vou te botar um baú a mais. Tu tá, tem espaço. Porque eu já consigo deixar no esquema aqui uma produçãozinha desse cabra. Não apendura acumulando os itens aqui. Ah, pobre. É o cidadão que colocou... Eira e sorte, né? O giro aqui da... Ai, ai. Eu vou te botar todos meus itens num baú. Ele vai ter destruído o baú. Tem alguma forma de upar o próprio personagem pra ir contra os inimigos? Mano, tem, mas não tem como você bater de frente. Vai morrer. Mas depois, mais pra frente, você consegue fazer umas... Uns grupos aqui de naves aqui pra ir com você. Tecnicamente... Eles viram que atualizou os mods, né? Não, eu cheguei a atualizar. Atualizou o Camp N. Atualizou, né, Marcelo? Totalizei. Deixa eu deixar igual. Aí depois do Vans Utilization... Deixa eu ver como é que tá aqui pra fazer o warp. O contentor... Ah, tá. Precisa... Nossa, assim, ó. Aqui só faz no... O contentor de partícula. Vai em ferro. Vai dois contentor de partícula. Caramba, mano. De um warp pra ir e um warp pra voltar, né? Não pode errar. É que a cor... Uma pergunta ali do Bruno ali, ó, no chat. Marcelo, as blueprints são do Nilal? Como é que não, né, mano? Como é que não? Meu Deus. São tudo minhas. Para me falar uma coisa dessa, é a vergonha. Apesar de muita gente, né, considerar ele um ótimo jogador e tal, eu também considero. Eu acho que ele joga bem. Mas ele dá umas engambeladas boas, viu? Dá umas engambeladas boas. Eu não sei quem é. O cara começa o jogo do nada, até. Do nada o cara começa o jogo do nada. Ele, tipo, já sabe tudo que tem o que fazer no jogo. Estranhamente. Cara, eu acho legal os BP dele do Factory, que eu não sei se é dele, né, mas... É, não, são dele também. Ele é bom, ele é um bom jogador, pô. É um bom jogador. Os vídeos dele de Factory é muito legal. Sim, ele tem um curso de Factory. Ele tem Masterclass. Mas, tipo, ele... Tá, nada. Eu nunca vi ele falar assim, não sei jogar esse jogo. A última série, a penúltima série dele de Dyson, que ele escolheu, escondeu o tempo do jogo... Estranho. Estranho. Não tem o que esconder, né, mano? Mas escondeu o tempo do jogo é por que é. E aí, pessoal? E aí? E aí, e aí? Eu tô tentando aproveitar o máximo possível os itens que tem. O que aconteceu? O que tem que fazer agora? Fábrica de torre, fábrica de... Live só aqui no YouTube, Martins. Só aqui no... Eu tô tentando... Eu tô deixando automatizada aqui, Lucas, uma produção de automática aqui de... Torre logística, pequena. Uhum. Já tem uma, só que... Uma produção ou uma torre? Uma torre. Ah. Mas foi feito algum modo. Vocês viram? Já atualizei. Ô, Marcelo, tu tá com o meu volume em mais de 100% ali no Discord? O seu volume? É, do meu áudio. Não, acho que não. Eu tô vendo a live aqui, meu áudio tá maior estourado. Não, tá... Tá normal o seu áudio aqui pra mim. Se ele tá pra mim aqui, ele vai tá também lá. Vai tá também na live. É que eu tô assistindo o vídeo da live ali, quando eu falo, tá meio estourado assim. Tipo, tá diferente. Tô perguntando. Gabriel, você já avaliou se é a sua caixa de som que tá zoada, cara? Não é a caixa de som. Pode tá com o outro falando estourado aí. Eu escuto vocês perfeito, mano. Eu escuto vocês perfeito, mano. Será que não é a sua voz? Não, mas é isso que eu tô achando estranho. Porque eu me escuto na live e meu áudio tá ruim. E eu e o Lucas temos o mesmo microfone. Eu baixei. Eu achei estranho. Entendi. Aqui no Discord tá legal. E o Lucas parece um locutor de rádio e o meu áudio tá estourado. É, voz de impostada. É, boca de veludo. É, realmente? Ih, rapaz, boca de veludo não, pô. Boca de veludo? Você sacaneou você mesmo agora. Ih, meu, aí, pô, mordeu. Agora não dá pra defender, não. Meu Deus, não dá pra ajudar esses caras, não, mano. Não tem como ajudar esses caras, tá vendo? Aí fica difícil, pô. É, Lucas. Porra, bicho. O cara tá indo bem pra caramba. Do nada. Você que vem pra cá. Você que vem pra cá. Tem uma diferençazinha de ser um microfone pro do Lucas. Ah, muito grito. É estranho, meu. Pô, até o Mike aí, Zé Ruela aí, com microfone bosta aí. Estamos bem. Ô, meu, como um fone bosta, meu. Porque o quanto aí, oi da cara. Deixa que eu te defenda, meu. Deixa que o Gabriel te defenda. Deixa que o Gabriel te defenda. Respeita meu astro aqui, ó. Esses bagulhinhos não é barato, não. Não, mas os melhores áudios da live é sempre do Lucas. Ó o Tenso distribuindo aí, ó. Ó o Tenso distribuindo a assinatura aí. Então o foco hoje é sair... É o warp, né? É o warp, mano. A gente precisa de warp. A gente precisa de warpar, preparar um ataque e invadir. Já tem a pesquisa dele, né? Pelo que eu tô olhando aqui. Já, já tem. A gente precisa fazer o colisor de partícula, transformar hidrogênio em deutério e precisa fazer a pesquisa... Mas o nosso gigante, né, de deutério, gente? É. Acho que é hidrogênio, né? O gigante é de deutério, dá pra melhorar, né? Também, mas de deutério, mas você já viu uma merreca aqui, né? É de hidrogênio, até que a gente tá pegando lá... Hidrogênio e deutério. Hidrogênio e deutério, pô. É esse deutério? Não, hidrogênio e deutério. Vamos começar a fazer aí, pô. É verdade, deu até a conquista lá com o Brutinho. Ah, o deutério e o deutério... O deutério é o secundário dele. Ah, o deutério é bem pouquinho, mas com o tempo... E aí, como é que a gente vai fazer agora pra... Tem que fazer a pesquisa roxa, mano. A gente não vai poder ir às cegas, Lucas. Não pode viajar às cegas. Não, assim, a gente vai ter que ir com uma estruturinha pra invadir um planeta, que nem a gente invadir um aqui. Não, mas a gente precisa saber pra onde a gente tá indo, Lucas. O que tem no lugar onde a gente tá indo. Não dá pra simplesmente sair. Tem que ver pelo menos o primeiro cinco anos-luz ali, né? Tem um cara chamado Padfind. Se você buscar aqui, ó... Vamos colocar aqui. A gente quer buscar o quê? Ele também não depende da pesquisa? Não. Ah, ele também depende. Não, ele tá pegando o próximo. Tá pegando o... A da... A da... Que tem... Qual que usa pra abrir, Lucas, isso aí? Control-X. Ah, tá, deixa eu ver aqui, ó. Ah, mas aí você tá roubando, né? Não, ele tá pegando o mais próximo. Então, ele tá pegando... Só um. Tá pegando um sistema, além do novo. Não, então, eu tô vendo. Ele tá pegando, mas ele tá mostrando o que que tem no sistema? Ele tá... Você... Ele mostrou que tem um milhão e oitocentos de ferro. Então, aí... Sem pesquisa, não tem como saber. Cobre, um milhão e setecentos. Sem pesquisa, não tem como saber isso aí. É, mas é só esse aí. Tá mostrando só esse. Por enquanto. É o que tá mais próximo, acho, da gente. Três anos-luz, né? É, mas a gente vai ter que ir pro mais próximo. A gente não tem muita escolha, não. É isso que eu ia ver. Porque... Eu acho que a primeira a gente já tem. Porque não faz sentido ele tá mostrando um só, né? Porque se... Não, Lucas. A gente não tem, ó. Não tem, é roxa. Três anos-luz é mil roxas. É roxa. É depois, quando pega a verde, que ele mostra toda a galáxia. Pra fazer a roxa, meu amigo, aí já precisa do... É, ele é o mais próximo. Três anos-luz. Uma hora e cinquenta e oito sem a Warp. Warp. Vou começar aí agora, pra gente tá lá na live que vem. Deixa eu ver aqui pra você fazer o Warp aqui. Cara, é verdade. Esse modzinho deu uma quebrada, mas eu acho que ele tá... Ele tá sendo humilde ali, porque ele tá pegando um alcance bem baixo. Só uma. Acho que talvez quando habilita a pesquisa, ele libera o restante. É, porque ele pegava tudo, né? Depois que... Com o tempo, eu lembro que você conseguia ver o sistema inteiro. A roxa precisa de fibra, né? Warp. Tem que fazer esse bicho azul. Esse bicho aqui, né? Esse bicho aqui vai... Ah, o diamante já tem que fazer a matéria estranha, né? Cara, não é difícil não, viu? Já tô colocando na sequência já. É dois daquele do... Não são pesquisas caras, não. Já tô fazendo. Não são pesquisas caras. Depois a gente já pode liberar até o mini-reator a fusão. E fica mais fácil de invadir com o deutério na mão. Olha então, mas na verdade, o Marcelo, ó... É o quê? É o bagulho roxo, né? O recipiente de partícula. Que é motor, cobre e... Motor, cobre e grafite, né? Grafeno. Já tem em tudo. Só tem que fazer o motor, né? Dá pra fazer. Aí, além disso, é o 10 deutério e 2 ferro. Se a gente começar a pegar deutério lá da... Fazer aqui, ó... Algumas pra levar lá... Daria pra começar... Não tão tão longe. Eu tenho bateria da motora. Precisa de baterias. Tá com vocês aí? Tá com o Mike as baterias. É... São 20 baterias. Dá pra fazer? 20 baterias carregadas. A gente tem bateria, mas não sei onde a gente tá. Então, precisa de 20 baterias carregadas. Fala, Jana, tudo bom? Eu até... Eu até tenho uma aqui já. Já dá pra fazer. Não, o jogo não é difícil, não. A gente tá jogando no modo difícil. Mas o jogo não é difícil, não. Ele é bem tranquilo. Não tava fazendo deutério? Não. Não tá... Acho que não tá fazendo, não. Fazendo deutério, acho que não, né? Porque a gente não tem colisão de partículas ainda. Mas daria pra buscar lá. Só pra voltar no Bruno aí, a respeito do Nilalos... Não, mano. As minhas BPs são todas... São todas próprias. As minhas BPs. E eu não disponibilizo ela em lugar nenhum. Só pra membro no canal, tá? As minhas BPs ficam disponíveis. Eu não sou muito de ficar utilizando o layout de outros locais, não. A não ser, por exemplo, pra fazer alguma coisa específica. Por exemplo, que eu baixei a estrela de Dice não já feita. Ou então, isso aqui... Isso aqui eu nem me atrevo, mano. Isso aqui eu nem me atrevo a chegar perto de fazer esses bagulho aqui. Nem me atrevo, as skins. Isso aqui eu quero passar longe, tá? Então já baixa, já pronto. Nossa, é viagem no Marmãe. Não, essa é sem chance. Essa é sem chance. Ô, Gabriel. Talvez a gente já consiga puxar aqui ferro e cobre pro Bambans. Que tá começando a sobrar aqui já. Cara, eu queria estabelecer o mercadinho de novo por conta das esteiras, cara. A gente tá sempre... É, então acho que já dá. É mais pra esteira e Sorter mesmo aí. Então acho que já dá sim. O resto tá até de boa. É, e tipo, tem muita coisa sobrando lá que tá me enviando sem parar. Tipo, só tem que fazer nave. Eu já fiz aqui... As que estão aqui estão com 10 naves cada uma. Cobre, cobre, ferro e titânio já tá trazendo automático. Cobre, ferro, titânio e silício. E imã. Aço, aço e imã. Tudo isso tá trazendo automático. Cortei o ferro aqui do troço. Eu pus ele pra mim. Não tá mais em via. Acho que vou até andar buscar. Já tem... Na torrezinha aqui, a torrezinha pequena que tá guardando aqui o ferro, ela que tá demandando localmente o ferro aqui, já tem mil e pouco guardado aqui já. Eu vou desligar esse negócio de hidrogênio. Agora tem que esperar essas pesquisas acontecer. Ô Marcelo, quanto que tá mostrando pra você que tem de ferro no... Você apertando na estrela? 270, ó. 232. Ah, tá pra mim tá mostrando 400, cara. Viagem da bichinha. 232. Cobre, 643. Titânio, 700 mil. É, então tem que... Tá. Vamos dividir aí. Alguém fica encarregado de fazer uma produçãozinha de bateria, pode ser? E eu fico de fazer a do... Como é que você fez? Provisor de partícula automática. Fazer motor. Pegar aqui o grafeno. Eu tô dando uma automatização. Ah, deixa as telas de vocês abertas aí. Deixa eu... Vou compartilhar a minha aqui também. Ó, vamos fazer como... O hidrogênio tá sobrando, não tá agora? Tá sobrando hidrogênio, aquela produção que eu fiz ontem lá. Hidrogênio e carvão. Ah, era isso que tava... Vocês estão aí ainda? Aqui, tá ouvindo? Ah, tá. Aqui o Gabriel tá parado aqui. Eu tô parado, porque eu tô mexendo as minhas coisas aqui. Sim, tem hidrogênio sobrando aqui já no... Na entrada. É... Transformar esse hidrogênio em deutério, né? Fazer o... Não é o nome? Bracionador. Ah, mas pra quê que vocês querem transformar em deutério? Desculpa, meu. Porque a gente tá do deutério pra fazer warp. Mas tem deutério, homem. Ah, tá, warp. Um planeta, pô. Por que que eu não pego de lá? Tá onde? Tem que fazer a lá do... Mas precisa da torre de coletar. Mas faz parte de todo esse fluxo? Não faz, mano. É muito cara. A gente usa uma torre logística pra fazer uma torre de coletar orbital. Mas assim, você vai ter que produzir o recipiente de qualquer forma pra fazer o... Pra fazer o warp. Que recipiente? O de partícula. Você faz o rosa pra você fazer o verde. Assim, você já vai ter a produção pra fazer isso que eu tava falando, entendeu? É só 40 torres e acabou. Tô dizendo assim, você aproveita a produção do recipiente de partícula... Ah, mas fazer 40 torres agora eu acho que vem embaçado. Não tem como é. Não tem como é. Não tem como fazer. Não tô falando pra fazer as 40 agora. Então assim, você já vai fazer o recipiente de partícula pra fazer o warp. Né? Fazer a lente gravitacional. E você vai ter a produção de partícula, entendeu? A torre de coleta, ela tem uma coleta de 9.6x. Atualmente, né? Ela tá com a coleta de 9.6x. O gigante gasoso que produz de deutério 0.0... Vamos arredondar pra 3, vai. 0.03x9. Vai coletar 0,28 deutério por segundo. Ou seja, a gente vai ter um deutério a cada 3 segundos e meio. Com cada torre. É um bom número. É, porque o outro você vai precisar de 10 pra ter 1% de chance de fazer 1. E 0,65x9.6. E hidrogênio a gente vai produzir 6 por segundo. Dá pra fazer pelo menos uma pra começar a coletar deutério. Se deixar lá, ela armazena 5 mil. Não, eu acho que fazer uma, eu acho válido. Ah, aqui o Lucas. Você já puxou aqui, né, Lucas? A produção da... Já tem duas pequenas, ó. Sim, eu tô tentando fazer elas virarem grandes. Se alguém automatizar a bateria, já ajuda. O problema é bateria. O Mike tava fazendo isso aí. Eu tava, acabou sem curar. Já volta pra lá. Vai precisar desse motorzão aqui, né? Pra fazer ela, né? Cadê o motor? É esse aqui, ó. Só tô terminando de automatizar essa... Se a gente fizer uns 2 em trator, já é jogo, já, hein? Já é jogo? 2 em trator já é jogo. Já, pelo menos, pro deutério. Atualmente, a gente tá com falta bastante de titânio. É, isso é pra uma torre, Pedro. Titânio, pra gente, pra gente... Se você pensar aí, a cada 3 segundos, um deutério é bastante coisa, mano. É, então, é pra mim tomar tempo, os garotos. Você puxou a liga de titânio, Mike? Sim, é quem sei. Esse titânio que tá aqui, ó. O que falta aqui, galera? Ó, essa torre aqui dá pra fazer uma pedida de titânio, Mike. Eu tô trazendo a esteira, Tiagão. Eu peguei a daqui, o titânio, ó. Você quer que faça uma pedida de titânio? Tem titânio feito. Tem liga de titânio feito aqui, gente. Ah, já tem lá, Mike. Tem uma linha inteira de linha de titânio. Aqui perto do titânio da pesquisa. É, tem que trazer pra cá, só. Na verdade, não dá pra botar pra... Põe no mercadinho aí, que eu vou pedir pra cá a linha de titânio. Pera aí, que eu me perdi no mapa. É normal. Ah, e agora, como é que faz a esteira inclinada, mano? Ele só faz reta ou não? Não, só você esticar pro lado. Bom, mas ele tá fazendo o caminho reto só? É algum botão que tem que apertar? Não, né, porque o tabar é o meu foi, cara. Ele faz inclinada e faz vertical. Ó, pra mim não tá permitindo, Thiagão. Ele faz reto aqui, aí diz que essa aqui tá atrapalhando, entendeu? É, ele der. Ó, tá vendo aqui, ó? Eu não quero fazer isso, eu quero fazer que nem tu fez ali. Será que tem que ativar alguma coisa? Eu apertei alguma coisa no meu aqui que eu não tô sabendo. Ô, Lucas, onde é que tá aqui, você falou? Me perdi aqui. O titânio está aqui na... Onde você fez aquela produção de ácido. Ah, é o tab? O tab é o terno entre o inclinado e o reto. Tem aqui, ó. Liga de titânio aqui do lado, Marcelo. Um pouquinho pra frente. Tem aqui um baú já com... Não, não vou colocar na torre Liga de Titânio agora, porque não tem tanta. Você vai usar a placa de aço pra derreter e fazer placa de aço? Não, mas se quiser botar na torre, eu põe o limite de baixo. Botei o limite de descente só aqui pegando. Tô levado na mão aí, Maik. Vem, Gabriel. Oi. Tá botando placa de aço no forno pra sair placa de aço? Putz, se conectei nesse tela errada, mas cagou tudo. Tem um baúzinho aqui, Maik, pra eu colocar o... Eu tô sem baú aqui. É, é nessa de baixo aqui. Não, pô, põe do lado pra já puxar, direto, direto. Ah, põe então no final da esteira, porque ele já tá puxando da esteira mesmo. Posso seguir essa esteira aqui de baixo. Qual que é a esteira? É a de baixo. É só olhar o sorter, não é essa. Tô na frente dela. Terei que trazer o minério. Vou trazer o anel pronto, já tem o anel pronto, né? Tem. O Lucas tá mandando... Só o imã, né? Não tem o... O eletro-imã. É, só o anel, o imã mesmo, né? O imã aqui. Esse aqui tem pronto. Só pedir que já vem... O pior é que vai com o teitor de partícula nos dois, né, Maik? Tá meio escasso, mas não tem. É o problema, é o coletor. Eu vou parar, vamos parar essa aqui, então, vamos desligar ela. Vamos fazer mais nave, Gabriel. Nave inter, sei lá. Peguei os daqui e botei pra cá. Lá no planeta lá tem... Porque tem duas já paradas aqui, ó. Eu vou até colocar pra cá. Não dá pra pesquisar, dá uma priorizada na pesquisa do inventário das naves, Marcelo? O que você acha? O inventário das naves? Não, a gente tá fazendo agora pra liberar a matriz roxa. Tá, tá fazendo a primeira aqui. Com ela a gente já faz na mão a... Pra o Deltero. Ah, a gente tem bateria. Lembra quem tava mexendo com as baterias ontem, Marcelo? Ô, Maik, dá pra colocar... Era o grudinho. Ô, Maik, dá pra colocar... Dá pra fazer motor aqui, ó. Tem motor... Olha o tanto de motor que tem aqui, ó. Pega esses motor aqui e faz motor verde e põe na esteira. Tá passando fazer. Precisa só de... Ah, então também já tem aqui o estator aqui, ó. Já tá aqui, ó. Tem mais aqui bastante, ó. Então pega o estator e o motor e joga pra cá. Pra fabricar o contetor de partículas. Tá trabalhando aqui no mínimo do mínimo, mano. Tem que se guiar, né? Esse foi o problema de ter puxado a produção aqui pra parte de cima. Não tem como puxar mais esteira. O ideal seria você ter a parte... Um lado só com as produções e o outro lado você vai puxando esteira. Por exemplo, se você queira puxar o imã, você queira puxar mais uma. Não dá pra tirar esse negócio daqui e jogar pra... É, esse aqui tá desse lado. Não fui eu que fiz, não, Lucas. Se quiser deletar, fica à vontade. É o motor, acho que é uma salvação. Aí sai o motor. É o motor azul, né? Vou deletar, então. Tá pensando aí, mas quem pensa não casa não, mano. Bora? Tá entendendo não o macete? Vai fazer o motor verde aqui, né? É o verde, pô. Tem que botar pra atorar aqui. Vira, vai puxando esteira. Vai, dá uma de... De Juan aí. Tá viajando. Dá uma de Juan. Aí, ó. Tá bom, amigo? É isso. Toma, agora o motor verde entrando aqui. Agora o problema é o grafeno. Tá bom, vamos providenciar. Não, acho que tem grafeno sendo feito, não tem? Grafeno não faz com ácido? Grafeno tem feito aqui. Tá lá, falei? Conseguem botar no mercadinho? Ô, Lucas, saiu o mercadinho de esteira? A gente tá restabelecendo ele aqui agora. Tá. Eu solicitei uma demanda aqui da grafeno. Se tu quiser botar lá pras naves pra puxar... Ah, é que não tem torre pra colocar agora, cara. As produções... Por que você não centraliza a produção aqui, cara? Perto de onde tá tudo pra puxar com esteira? Pô, mas tá tudo aqui. Tá tudo aqui, na verdade. Aqui que é o mercado. Ah, tem que trazer o mercado pra cá, na verdade. Perto do farm. Mas o mercado tá mais perto do farm. Tem um main buzz aqui, Mike. Com tudo. Tanto faz. A realidade é que a gente não tem item o suficiente pra querer fazer linha de produção. A gente tá trabalhando aqui com o mínimo do mínimo. Cadê o negócio? A gente tá tentando desenvolver aqui pra poder sair desse... Se a gente dominar mais de um sistema, é GG. Mas a gente precisa dominar outro sistema. Tá onde o negócio, grafeno? Já coloquei. Já coloquei. O Mike hoje tá em marcha lenta. Eu tô automatizando. O Mike tá na marcha lenta. Eu já peguei já tudo. Tá aqui já. O que daria vai ter? Mano, eu preciso jogar esse jogo de novo, single player, pra mexer com essas esteiras. Filé é demais. Uma sériezinha do dois mil por cento, então? Dois mil. Porque o três mil foi GG, né? Então vai dois mil. Não, dá pra tentar o três mil de novo. Aqui é difícil desenvolver alguma coisa no três mil por cento. O três mil sozinho, cara, acho que é embaçado. Porque aqui a gente tá conseguindo, cada um faz uma coisa, entendeu? Não, até dá. Não segura enquanto o outro traz coisa. Não, até dá, até dá, até dá sim. Até dá, mas vai ser bem cansativo. Voltou a sair a esteira, né? Vai trazer o anel aqui. Tava pensando em puxar um esteirão. É, eu vou aumentar aqui. Eu tô sem esteira no meu inventário já, cara. Não consigo puxar essa esteira. Vê se tem alguma vazia aí que dá pra pegar. Aqui não tá em uso. Um, dois. Brasul. Uma fábrica de bateria ou você quer o carregador? Não, o ideal era... Também que agora a gente não pode, né? Mas se desse pra ter produção de bateria. Ó, eu tô puxando uma linha a mais aqui, viu, Gabriel? Já dá pra ter... Uma linha a mais de quê? Pra você poder trazer o ímã. Mas o ímã já tem aqui a esteira de... Coupa, você tá onde? Aqui é o Thiago, não é você? Eu trouxe um anel meio na mão ali. Lá ele. Só pra voltar a fazer. Ó, Mike, já tem duas grandes aqui. Falta fazer só o coletor agora. Se a gente fizer quatro coletor, deu bom. Tá fazendo coletor já? Hã? Não, coletor... Não, sim, vou fazer na mão ele. Precisa. Bateria. Motor azul, bateria. E esse motor aqui, ó. Esse motor aqui, ó. Tá aqui, ó. Outro azul que tem lá em atrás. Esse azulzinho que tá faltando. Tá aqui, ó. Eu vou colocar aí de volta. Vou jogar no chão. Pega aí. A máquina foi mais rara. O que máquina? O coletor. O anel não alcança aqui. Alcança? Caralho, pior que alcança, ó. Já já volta pra cá, então. Como que tu acha que encheram o DI tem essa esteira? Tô trazendo por onde, Lucas? Eu não entendi aqui o caminho que você fez. Não, eu só tô criando uma esteira a mais aqui no Mãe Busch pra trazer os ímãs pra cá. A última linha aqui é de ímãs. Mas a linha de ímãs já existe no bug. Já existe no bus? Já. Foi você que fez. Lembra? Ah, tem aqui. Não tinha as mãos. Aí é ímã, ferro, cobre e tem o tijolo aqui. O tijolo tem a última linha. Essas duas aqui é minério bruto, por isso tão vazio, né? Não tem 5 mil por cento de anos. Só vai até 3 mil. Vamos validar agora. Ó, protegi dois pontos importantes, tá? Um é o parme e o outro é a parte da pesquisa. Protegeu os dois. Vai dar uma quedinha aí na eletricidade, mas já já volta. Pra quem não tá entendendo, esse é o campo de força. Vou fazer, vou automatizando as baterias agora. Não, mas não dá. Mano, as baterias ficaram com o brutinho mesmo, é sério? Sei. Pô, mas ele não vai vir? Pô, mano, é nem esse, né, mano? Ele ficou com as baterias no inventário, mano. As baterias é importante pra caramba. Pô, mas ele não atos lá, então, velho. Elas são caras pra fazer. Parece as torres também que você tá pondo aí pelo mapa. Tá pondo torre logística no mapa? Por que, Mike? Eu botei uma lá, pra trazer os itens mais rápido. Não, você tá zoando. Já tem, já, Mike, já tem. A gente não tem energia, mano, pra suprir a demanda de um monte de torre logística. Não dá, mano. Vamos fazer mais uns buracos aqui na terra. Não dá. O escudo, eu tô colocando o escudo agora. Ele tá inicializando. Ele tá começando agora, o escudo. Ele já tá começando a ficar azul. Olha lá. A área do escudo já tá começando a se formar. Depois que ele tiver carregado, eu tô fazendo isso aqui agora, porque já vai vir o segundo ataque espacial já. Verdade. Então, eu já tô me precavendo já. Olha lá, o escudo tá começando a se formar. Daqui a pouco tá azulzinho aqui em volta. Mas a gente precisa realmente do Deutério, mano. Porque o ROD de Deutério, nem tem ainda, né? Vai liberar junto com a última pesquisa que eu tô fazendo agora. O Brutinhos entrou com as baterias. Um esporte mais cinco de capacidade. Coloca na onda de bateria. Olha aí, o Brutinho chegou. Aleluia. Vem aqui no farm. Tem um baú aqui. Joga as baterias aqui nesse baú. Tem bateria pra caralho. Aqui, ó. Atrás de ti. Fazer tudo que precisa com as baterias que tem aqui. Tem um baú. Eu vou carregar isso na mão. É muito caro fazer o bagulho de carregar. Então, põe no chão. Qual fez da outra vez? Eu fiz aqui o Energy Exchanger. Ah, você fez? Isso. Ué, já tá tudo carregado ainda. Melhor ainda. Se quiser, carrega no outro planeta que tem mais energia. Ó, tá aqui, Mike. Botei o carregador. Fala, Almirante. Tudo bom, mano? Boa tarde. Boa noite. Olha o tanto de vagabunda, tá vendo? Enquanto um trabalha, três ficam olhando. O Brasil não vai pra frente. Tô indo lá pro Gasol. Não, daqui. Deixa o teu põe lá. Tô põe. Vou mostrar pro pessoal que tá assistindo. Tô construindo. Põe no baú aqui, põe no baú. Terminar com a estrutura e eu ponho aí. Tá. Vê que falta mais um hito pra fazer dois. Falta bateria e motor. O... Não orbital, o outro lá, o gasoso. Orbital, o orbital, o Fodak. Foi o que ele falou. O Fodak era do gasoso, né? Não tem mais bateria contigo? Não, tá aqui, ó. Põe nesse baú aqui que tiver. Tem mais um, né? Falta... Tá terminando. Tenho três naves também. Vai precisar? Botei na nave aí. Pode pôr aí. Pode pôr aí. Falta nove baterias pra fazer o segundo orbital. Mais um orbital. Falta quanto pra fazer mais um? Falta nove baterias. Tá. Você fez alguma fábrica de bateria, Brutinho? Tá, mas já vou colocando esses aqui lá pra... Pra acelerar. O pessoal que não conhece, que tá na live assistindo, aí agora eu vou instalar o coletor orbital no gigante gasoso. O problema da bateria é o motor azul. Vou voar até lá o gigante gasoso. E aí está lá. Sempre é instalado no equador do gigante gasoso. Tá? O gigante gasoso, ele fornece recurso infinito. Vou achar o equador do bicho aqui. Ele só permite colocar no equador, tá? Ainda não tem nenhuma mecânica atrelada ao gigante gasoso, fora essa aqui, por enquanto. Colocam aqui. Olha ali, ó. Eu só tenho dois por enquanto. Orbital, qual é? Ele mostra aqui pra gente aqui, ó. Ele tá coletando o... Ih, o orbital tá 90 aí. Tá errado, então, a estatística dele, né? Ele não tá coletando 9,7. Ele tá mostrando que tá coletando 7,85 por minuto? Tá errado, né? Mas é por minuto, né? Porque no planeta ele mostra por segundo, né? Então, mas... Faz 0,02 vezes 60, acho que vai dar mais grande isso aí, né? Ah, eu multipliquei errado. Não é isso, não. A multiplicação que eu fiz foi errada. 1% da raiva. Ela tá crescendo, mano. A gente nem tá atacando ela. Tá sim, pô. Tá atacando o tempo inteiro. É o farm. Mas é o farm terrestre, né? Tá afetado. Ô, Lucas, tem alguma torre logística grande com um slot disponível? Não tem, mas eu tenho uma no levantar aqui. Eu posso construir uma aqui. Ah, então faz uma pra puxar. Põe ela no mínimo. Pra puxar deutério no mínimo e hidrogênio, você põe ela no máximo. Pra puxar no máximo. É o contrário? Deutério no mínimo e hidrogênio no máximo. Porque senão vai demorar muito tempo pra puxar o deutério. Voltar pra casa antes que minha energia acabe. Ó, o mercadinho aqui eu já consegui restabelecer com os três recursos. Pelo menos esteira. Óbvio. Vai começar a sair. Eu sinto que o cobre tá mais de boa do que o ferro, viu? Na interplanetária. É, mas tem mais cobre mesmo. A gente tem muito mais cobre do que o ferro. Tem o dobro de cobre. Mas ferro, o problema é só trazer pra cá. A do terplanetário tá full ferro lá. Tem 10 naves lá? Provavelmente não, negócio. Eu não teria que dar 17 não, deutério, por minuto? Por que ele tá dando 7,85? Quase 8. Alô? Ih, rapaz. Tem que fazer a conta aí. Tá errado, não tem não? Tô vendo tua tela, chefe. Ele tem 9, não, não tô mostrando nada demais na minha tela, não. Ele tem 9,6 de velocidade de coleta. O deutério é 0,03. Vai, eu arredondei. Ele teria que coletar um pouco mais de 3 por segundo. Daria 17 por minuto. Ele tá dando 8. Já fez o escudão? Será que mudou alguma coisa nessa conta? Tá carregando a defesa aqui, ó. Já tem uma pingolinha de defesa já. Olha lá. Pra quem não tá entendendo o que eu tava fazendo, é isso aqui, ó. Essas duas pingolinhas aqui é defesa do planeta. No caso, tá dando a menos, Jonathan. Não tá dando a mais. Fazer uma engenharia reversa aqui. Carregador demora muito pra carregar. Vende o quanto ele não já está disponível. Ele tá coletando 0,13. Então, não é 9,6. Ele tá coletando 0,13. E não faz sentido. De onde vem esse 0,13? Mano, é isso aí. É o que tá mostrando lá no jogo, lá que tá coletando. Não faço ideia do porquê que tá coletando menos, mas tá coletando menos. Bom, então isso quer dizer que a gente tá coletando 16, vai. Vamos arredondar pra 16 deutério por minuto. Tem aqui já uma certa quantidade de deutério já aqui, ó. Pra 10 a gente faz um warp. Então, mas aqui já tem bastante, ó. Tem 2, 4, 6, 8... Onde tu tá? 94 tem aqui, Lucas, deutério. Ia fazer 10 warp. Não esquece que a gente precisa de warp pra trazer os recursos. Então, a gente precisa de automatizar a fabricação de warp. Marcelo, pra terceira falta energia pra carregar as baterias. Nossa energia não tá tão pingolada assim. Ela tá um pouquinho abaixo. Mas ele não carrega pra tá um pouquinho abaixo. Isso aí. Vou lá pro outro planeta carregar e... É, isso que eu tô falando. No outro planeta tem muito mais energia disponível, pô. Inclusive, o certo era fazer o... Carregar a bateria lá e trazer pra cá. Pra disponibilizar aqui pra nós. Só que aí precisaria de dois sistemas. Um de carga e um de descarga. Eu tenho isso pronto, mas a gente não tem recurso pra fazer. É a BP pra isso. É, o problema é a produção de bateria. Que daria pra fazer. A gente tem pá sobrando a torre. Ela consome, Pedro. Mas ela consome o... Será que ela consome metade do que produz no geral? Será que é isso? Então não deveria mostrar 9,6, pô. A velocidade de extração dela. Peça aí, Pedro. O... O hidrogênio vai vir pra quê aqui na barra? A gente podia fazer o excedente de hidrogênio agora pra fazer deutério. Pra ajudar. Porque a gente vai precisar de deutério pra fazer o warp. Já tá chegando a torre aqui o hidrogênio. Tem que fazer o colisor de partículas. É uma peça meio cara, né? É, precisa da estrutura pra fazer o colisor de partículas. Acho que a gente não consegue fazer ele ainda sem pesquisa. Não, mano. Não põe essa pesquisa do drone, não. Ela... Precisa dela, pô. Essa não foi eu que foi isso. Não, mas essa aí precisa, gente. Ela é pra ajudar a gente a... A aumentar a carga do vessel. É que você só consegue aumentar a carga do vessel na 4 e na 5. Você precisa ter a 1 e 2 e 3. Pera aí, deixa eu ver aqui. A gente tem que liberar. A verde nem adianta querer ir atrás. Porque vai chip azul na verde. E a gente já não tem o colisor de partículas, não. Já tem, pô. É que pra fazer ele precisa da estrutura ali, ó. Aquela estrutura é aqui em cima, na esfera de Dyson, aquela estrutura. Com essa daqui a gente vai aumentar. Tem que botar essa aqui. Tem que liberar. E essa aqui pra fazer o colisor de partículas. Mas elas são rápidas, Lucas. Então deixa. Mas por que colisor de partículas? Porque a gente precisa do colisor de partículas pra fazer o... A matéria estranha. Pra fazer a pesquisa, né? Não, a matéria estranha é pra fazer a lente. Não. A lente não vai matar a estreia estranha, não, pô. Tá viajando, né? Não? Não. O que que vai? Não, é diamante e... E matéria estranha, pô. E matéria estranha. E aí a matéria estranha... Ah, tá. Não. Pô, ele tá falando que é matéria estranha, né? É porque meu jogo tá em português. Mas você precisa de deutério. Você precisa de deutério, o... É só deutério, placa e o recipiente de partículas. Ok, concordo com você. Mas a matéria estranha faz aonde? A utilizor de partículas. Ah, tá. Agora entendi. I rest my case. Bora, vamo lá. Eu tava viajando aqui. Eu tava achando que era aquele negócio que você pegava da esfera de Dyson, sabe? Aquele... Não, não. É o... Eu sei qual que é que você tá falando. É o... É o Foton. Deixa eu rolar, tá logando. Tô entrando, tô entrando. É o Foton, né? Foton. Tava achando que você tava falando do Foton. Nossa, mas vai colocar... Vocês viram que o Thiago saiu quietinho? Mas dá pra ver que tu tá meio estranho, louco. Você tá com uma voz meio batida, assim. Ou não? A mulher dele tá batendo nele. A mulher dele deve ter espancado ele um monte, ó. Todo dia, mano. Coitado. Todo dia. Bom, o que que a gente precisa aqui, então? A gente precisa... Mike colocou pra carregar lá, né, Mike? Sim, carregando. De pouco você vai pra próxima... Qual que é a velocidade de descarga no Energy Exchanger? Quantos Mega ali descarrega? Você muda o tipo aí, ele te mostra. Qual que é o botão que mostra? Ah, é o I, né? É o I que mostra... Deixa eu carregar um aqui. Depois eu já pego aqui a torre daqui e já faço um esquema pra carregar e devolver. Acho que 15 ou 16 Megawarts. Agora a gente já pode fazer a matriz roxa pra fazer a pesquisa e ver o que que tem no outro planeta. Só que precisa de mil. Bem tranquilinho, por exemplo. Tranquilão, milzinho só. Na boa. Não dá pra fazer, Pedro. Precisa da roxa pra fazer. Bom, não tem jeito. A gente tá dependendo agora do colisor de partícula pra poder sair desse planeta. Não tem o que fazer. Quanto a gente tem atualmente? 97% a tarefa aqui, lá. E mais naves aqui. Tinha só três, gente. Por isso que não tava chegando os recursos, hein? Agora tem dez. Você botou a nave nas duas pontas da logística, Lucas? Nas duas pontas. Ó, já tem 61 de deutério em cada torre lá. Tá vendo como valeu a pena? E é bom que o colisor de partícula também faz deutério, né? Ele não faz só o... Ele faz deutério também. É, ele faz deutério também. Mas é melhor fazer o deutério no fracionador, né? Ou pegar do gigante, né? É 100%. É que o fracionador perde uma certa quantidade, né? Demora um pouco. Não perde, ele fica tentando, né? Demora um pouco, desculpa. Tem que fazer o empilhador, né? É, faz o empilhador e faz o fracionador. O stack, né? Ele fica ciclando até, é transformado. O stack fica mais performático quando você consegue empilhar os itens, né? Com a pesquisa, né? E o Lucas hoje tá na marcha lenta, hein? O Lucas hoje tá na marcha lenta total. Por quê, cara? Tá cansado, Lucas? Eu tô aqui no outro planeta colocando nave aqui, véi. Tá cansado, Lucas? Você acabou de repetir o que a gente falou, pô? Não, mas eu não tô falando do empilhador. Eu tô falando daquilo... A pesquisa que na esteira fica com quatro. Entendeu? Tem uma pesquisa que você faz e a esteira fica com quatro. Ah, que sai direto de dentro do... Da torre? Ah, sim. Concordo. A pesquisa da torre é toque, né? Mas é a pesquisa da torre. É, mas é a end, end, end. É a matriz branca? Vamos ver como é que tá a pingolinha de defesa. Aumenta a pedida de ferro aí na base, porque tem seis naves aqui e não tá indo porque não tem ninguém pedindo. Vamos lá, gente. Tá todo mundo preparado? Todo mundo com míssil aí? Todo mundo armado? Eu tô na outro planeta. Bom, vai ser mais fácil esse daqui, porque vai vir um ataque só, tá? Da outra vez veio três. Uma vez. Mas aí foi culpa minha porque eu ataquei o... O relé. A nave começou a sair aqui, Gabriel. Agora saiu às dez. É, eu aumentei aqui o esquema. O problema é que se ele fica só trazendo uma coisa, ele não traz as outras. Como é que tá de imã aí? Porque tá cheio. Tá cheio de imã aqui. Como é que tá de imã aí? Na pedida. Ah, beleza. Vocês fizeram duas torres com o mesmo recurso? Duas torres com o mesmo recurso, mas tá trocando só a diferença aqui. Um pede aço, outro pede placa e outro pede o cristal. Certo. Ó, já dá pra fazer o fracionador aqui, hein, mano? Tem uma terceira torre aí, Gabriel. Põe recurso nela pra ela pedir ferro aí também. Já tá sobrando hidrogênio já, pô. Pode meter esse hidrogênio no carro. Na terceira? É, eu construí uma terceira aí que pede hidrogênio. Pode meter hidrogênio 10k aqui, sem medo. Se tiver cheia, põe no final. Ele prioriza na ordem que você colocou, né? Aonde? Ah, vocês estão em outro lugar? Fazer o cabra aqui, ó. Ele tá fiscando muita energia no contexto lá. É por causa do escudo, Gabriel. Ele não tá cheio ainda. Cada um consome 24 megawatts. Tem esse cabra aqui já. Vai, que saia. Esperando eu teria que carregar, assim, demorado. Acabou. Vou arrumar o mercadinho, deve ter esteira lá já. Já, já tá saindo legal. Vira dois e a primeira. Vira dois poucos, tá? Deixa eu ir lá pro gigante pesoso, pra botar... Aqui, brutinho, esse aqui é o fracionador. Eu tava ouvindo uma... Os painéis solares estão desligados da energia principal aí, ó. Ué? Tá 48 megawatts aqui, usando 500 kW só. Ué? E 500 conectou? Vou botar pra conectar de novo, hein? Que isso. Sou o Mike. Pegar mais painéis solar. Tinha até esquecido dos painéis solar. Até ficou azulzinho de novo a base. Sou o Mike, né? Com certeza que o Mike fez isso. É tudo o Mike, né? Claro. Ei, 200 agora, hein? Agora o escuro tá carregando, Marcelo. Não, ele tava, mas tá bem na moralzinha. É bem ataque. Nem fiz se eu tenho. Tenho quatro. A produçãozinha eu fiz lá, né? Deve tá cheio. Vai ser de boa esse ataque, vai ser de boa. As torres estão no esquema? As torres de míssil aí? Estão tudo no esquema. Não precisa se preocupar muito, não. Eu só protegi. Você desativar o atmosférico só, né? Não, é automático. Ele vai atirar. Só deixar do jeito que tá. Só deixar do jeito que tá. Pra não mexer. Ó, a defesa tá pegando essa área aqui inteira. Ó, o Thiago falou que a internet dele foi pro site. Mexe do amigo dele lá. Mentira. É, dormiu? Você é vagabundo. Tem que ser daqui a pouco também fazer um churrasco aqui. Opa! Opa! Churrasco em Porto Alegre. No meio da semana mete um churrasco, velho. Tá certo. Churrasco, mamandioca. Ih! Paridado, velho. Meu Deus do céu. Isso é dificulta pra nós. O cara tava indo bem, mano. O cara tava indo bem. O cara tava indo bem, mano. E o cara tava falando boca cheia. Você viu? Ele fez questão de empatizar. O cara tá errado. É. O que? Nem fazendo cacetinho ainda que não pode faltar. Pô, cacetinho com linguiça, né, Mike? Ah, mas é claro. Não, é. No Rio Grande do Sul é salsicha. Ah, linguiça aqui também tem os dois. Linguiça, ah, tá. É que aqui no Curitiba é Vina. Que estranho. É, muito estranho, cara. É muito estranho. Cara, não sou fraco, não. É só personagem diferenciado. 99.9, hein? Eu acho que a gente não vai precisar fazer nada, tá? Eu acho que é só deixar rolar. É os guri, é os guri, é os guri. É os guri, né? Bah! Sempre certo. Vem em mim! É só 20, só. Tá, mas já vim tirar aquelas grandoras. O Mike tá voltando. Ô, Mike. Oi. Você tem esteira MK3? Mentiroso. MK3? Ele tem, ele tem. Não, pior que não. Acho que eu tenho e botei tudo aí. O MK3 é bom pôr no mercadinho aqui, que é no banner. Eu enchei de MK3 que eu podia. E não consegui completar tudo. Faltou recurso. Tinha que pegar escondido pro Lucas não ver, senão ia me quicar da live. O cara que ia me fazer a torre fazendo esteira. O Mike, eu espero que você tenha limitado a quantidade de grafeno que você tá pedindo na outra torre lá, hein? Espero, porque acabou de acabar o carvão da pesquisa. Tem comentário. Tá, mano, a gente tá dependendo do colisor de partícula mesmo agora. Agora não tem mais que ser. Eles estão a 1.08 unidades ainda de distância. Unidades astronômicas. Dá pra ir no peito lá. Quer bater de frente? 3 ondas. Tá maluco, hein? Tá brabo ou não tá? Não dá, né? O corpo não tá brabo. Quer bater de frente com os maluco. Como é que tá a produção de Deutéria? 0.78 unidades. Esse cara meter o fracionador aqui até umas horas. Esse cara não... Ô, Brutinho. É assim não? Não, é assim. Exatamente assim. Mas o ideal é usar o empilhador, Brutinho. É que a gente não tem ainda. Por que que esses dois tão piscando e os dois primeiros? Cara, quem que tá tirando esse raio e laranja? O resto tá pra mim que tá piscando. Não, tá piscando mesmo só os dois. Quem tá tirando esse raio e laranja aqui? Acho que é a esteira, Brutinho. Você colocou a esteira diferente. Passar nave isso aqui? Mas tá funcionando, Brutinho. Não esquenta não. Tá funcionando porque tá saindo Deutéria. É porque esse primeiro tá com mil e oitocentos por minuto. Que porra é essa, velho? É que ele tá cheio de item, gente. Ah, ele tem... Ah, é o Juan atirando. Ô, Juan, como é que tu faz esse laser aí, mano? Ah, é o arma normal dele. É o Bino. Ah, a gente tá com 720 ou... Chegaram, hein? Chegaram. Vamos ver se... Não, o meu não tá atirando. Por que que o teu tá atirando? Ativa o Bino. É Z, aperta o Z e agora atira. Tá levando o tiro, mano. Não tô atirando esse laser do Juan. Ó, chegou, chegou. É que ele tá usando arma melhor. É que ele tá usando arma melhor. A outra já foi, já, mano. Já foi, já, mas dá bem graça. Já era. Tá bem dependido aqui. Por enquanto, a gente não precisa se preocupar com o ataque. Gasta muito míssil, né, mano? Olha isso, mano. Já morreu, mano. Olha uma chuva dele. E aí, quanto míssil é jogado fora? Pra Wix não seria melhor fazer umas munições explosivas. Que é tão caro quanto o míssil. O foco agora é fazer o fracionador, pelo amor de Deus. Não, o fracionador tá atorando aqui já. Não, o outro pra produzir os bagulhinhos. Colisor de partícula. Colisor. Já tá na sequência as pesquisas que precisa pra fazer. Porque eu não tirei as suas logísticas do caminho. Não, alguma coisa põe na frente. Faltando carvão aqui pra pesquisa. Carvão. Tem 14 mil ainda no planeta. Não, mas que carvão você tá falando? Carvão, o grafite? É. Não, pô, grafite eu tô fazendo aqui com petróleo. Mas tem que trazer pra cá. A esteira tá cheia. Porque a esteira tá chegando vazia. Esteira verde, esteira amarela. Tá amarela. Tá vindo aqui por cima. Tá passando aqui e tá entrando aqui, ó. Aí aqui ele vem pra cá. Na esteira verde. Depois tem que trocar essa esteira, hein. Tá vindo aqui, ó. Tá certo, Gusto. Mas tá funcionando aqui, Lucas. Mas a esteira não tá cheia, não, pô. Ah, não. Mas ó a velocidade que tá pesquisando. Tá tudo aceso, ó. Não, agora tá aceso porque eu virei ali o negócio e aí começou a sobrar mais, né? Mas não tava, não. Ô, Juan. Oi. Você viu que tem posto de petróleo ainda que não tá sendo pego aqui no mapa? Não cumpriu com o seu objetivo aí, tá vendo? Ih, Juan. Esplanou. Amanhã passa o escritório. Não, ontem eu falei que tinha sido 10 postos de petróleo que eu botei. Amanhã de manhã passa o escritório. Planou. Não tinha material mais. Esplanou. Conversinha afiada pra cima de a gente. Pô, mas a esteira tá cheia aqui, ó. Tá mesmo. Tem que aumentar a produtividade aqui de... Das refinaria, Lucas. Tem que botar. Tem que torar mais refinaria. Ô, Juan consegue entrar na sala da carro, Marcelo? Também. Quem? Como é que é? O Juan tem acesso à sala da carro, não? Tem, ele tá aqui. Ups. Por quê? Nada, não. Fala mal. Eu troquei a esteira aqui, já melhorou. O problema não tava na esteira. É, já jaziou aqui a parada. O que é? O que é? O que é? O que é? Amém.